E de estrutura de roteiros de shonen em animes, enfim, em mangá também no caso, Dragon Ball é o que se destaca mais e é o melhor, tá ligado? Porque por exemplo, no Dragon Ball, o protagonista são as bolas do dragão, Dragon Ball apenas isso. Ou melhor, o protagonista do Dragon Ball é o Sonic, que tem coisas deamento, que não pode um banco. Goku morre, piririnho, Pinto Verde morreu, Fezinho fez em fora, Pinto Verde morre em volta, ou seja, é uma bagunça. Mas proposital, isso é o diferencial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí